Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe da Avanço e hoje eu vim filmar pra vocês essa casa-terra que acabou de ficar pronta. Hoje eu tô aqui no condomínio Gran Reserve. Pra quem ainda não conhece o condomínio Gran Reserve, é um condomínio muito bem localizado aqui na cidade de Indaiatuba. Nós estamos praticamente no centro da cidade. Saindo da portaria do condomínio aqui, há cinco minutos nós já estamos no centro da cidade. Então a localização aqui do condomínio é muito privilegiada. O condomínio aqui, Gran Reserve, ele vai atender 100% você e sua família. Eu vou dar uma voltinha aqui, já pra vocês poderem entender um pouquinho do que eu tô falando. Olha essa paz que é esse condomínio. Eu não sei se aqui vocês vão conseguir ver, mas ali dá pra ver um pedacinho. Aqui também, o condomínio ele é cercado por área verde. Então pra quem gosta desse ambiente e dentro do condomínio também, o condomínio também possui essa parte de área verde, tá? É um condomínio bem arborizado, é muito bonito o condomínio. E hoje eu vim aqui filmar essa casa pra vocês, que ela tem alguns diferenciais que eu vou mostrando durante o vídeo, tá? São três suítes pra você que procura uma casa com três suítes. Essa daqui tem três suítes. Tem dispensa, tem uma área de churrasco ali muito bacana, uma área gourmet, que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Então fiquem comigo. A fachada dessa casa, ela ficou diferente, porque o terreno ele é um pouco maior do que o convencional. Esse terreno aqui, ele tem 217 metros. Aqui, a maioria dos terrenos aqui do Gran Reserva são de 200 metros. Então esse aqui é um terreno um pouco maior que o convencional. 217, são 150 metros de área construída. E falando em diferencial, essa casa aqui, ela já possui a energia fotovoltaica. Já está instalada, já está gerando energia. Então pra você que gosta desse tipo de energia solar, a casa já está instalada. Pra você que tem carro elétrico também, isso aqui é um diferencial muito grande. Com a energia fotovoltaica, com o seu carro elétrico, você vai ter uma energia limpa aí. Você não vai ter custo com combustível e nem com energia elétrica. Então isso aqui é o combo perfeito. Falando em vaga, ela deixou uma vaga aqui descoberta, outra vaga descoberta aqui e ali uma vaga coberta. Essa casa também tem um escritório. Pra você que trabalha home office, tem um escritório já logo aqui na frente. Então a planta dessa casa é muito bacana. Os acabamentos que foram utilizados também são todos de altíssima qualidade. Então vamos lá. Acompanhem comigo aqui o vídeo completo. Se precisar, meu número está aqui no cantinho da tela. É só me chamar no WhatsApp. Se quiser marcar uma visita, vir conhecer esse condomínio. Se você gostou dessa casa, é só marcar que eu vou te trazer aqui. Porque pessoalmente eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda. Então aqui a garagem com iluminação em LED. Aqui essa parede azul, deu um detalhe bem bacana aqui pra fachada da casa. Aqui nós temos essa janela pra trazer uma claridade natural pro imóvel. Isso ajuda demais. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Agora nós já estamos aqui na parte de dentro da casa. Eu queria já falar pra vocês, vocês vão perceber durante o vídeo, tem algumas partes ainda dos móveis planejados que estão sendo finalizados. Mas como essa é uma casa muito boa, com ótimos acabamentos, eu tenho certeza que ela vai ser vendida rápida. Eu já vim aqui fazer o vídeo pra vocês, pra vocês acompanharem. Pra todo mundo que me acompanha no canal, já ter em primeira mão o vídeo completo. Então esse aqui é o ambiente de sala de estar. Aqui é o espaço pra você colocar um sofá. Essa daqui é a parede da televisão. Deixa eu mostrar desse ângulo aqui pra ficar melhor. Então ó, essa é a parede da televisão. Pé direito bem alto ali, o ponto do ar-condicionado tá aqui em cima. Mostrar desse ângulo aqui pra vocês terem uma noção aqui do tamanho da sala. Ficou com uma sala bem bacana, porque ali ó, ficou o espaço da sala de jantar. Então ela ficou integrada, mas ela dá pra ser separada também. Então vai do gosto da pessoa que comprar essa casa. Aqui, como eu comentei com vocês lá no começo do vídeo, esse aqui ó, é o escritório. Então pra você que trabalha home office, tem um ponto aqui de escritório bem confortável. Aqui essa parede inteira, ó, pra você colocar uma mesa, se quiser esticar aqui nessa parede também. Já tem o ponto do ar-condicionado aqui dentro, também do escritório. Aliás, na casa inteira tem ponto de ar-condicionado, tá tudo preparado. E como tem a energia fotovoltaica aqui na casa, você pode usar o ar-condicionado à vontade aqui. Não precisa ficar economizando. Então, aqui a parte da sala de jantar. Você que gosta de uma mesa de jantar bem grande, olha isso. Cabe uma mesa tranquilamente aqui de 10 lugares, tá? Pra você que gosta de receber bastante gente, uma mesa de 10 lugares ou até maior, tá? Quando você vier visitar pessoalmente, você vai ver do que eu tô falando. Aqui, o espaço da cozinha. A cozinha já tá bem completa. Como eu falei, ó, tem algumas partes ainda dos móveis que estão sendo finalizadas. Mas olha isso, iluminação em LED aqui, bem bonito. Aqui uma bancada, você pode colocar aqui umas banquetas. O espaço da cozinha ficou com um espaço bem bacana. Já tá com o forno e o fogão aqui, né? Já tá com a coifa também. Aqui tem uma janela pra você que gosta de lavar louça, ó. Tem uma janela, você consegue abrir aqui, olhar o pessoal lá fora. Aqui tem o ponto da lavar louças. Espaço aqui de decoração, ó. Bem bonito. E aqui, o espaço da geladeira, já com ponto de água aqui também. E do lado aqui da cozinha, olha que legal. Ela fez uma dispensa. Então, pra guardar os mantimentos aqui, ó, isso é maravilhoso. E tá bem pertinho da cozinha. Então, guardou os mantimentos aqui. Tá trabalhando aqui na cozinha, ó. É uma casa muito funcional. Por isso que eu comentei pra vocês que lá no começo, eu gostei muito da planta da casa. Quando eu entrei, falei, nossa, é uma planta diferenciada. Achei um espaço bem bacana. Todos os ambientes ficaram com ótimos espaços. Vocês vão ver lá depois comigo. As três suítes ficaram com espaço bem bacana. E essa área externa aqui, essa área de churrasqueira, também sobrou bastante espaço de quintal. Olha isso. Pra você que gosta de receber amigos, aqui dá pra fazer um churrasco com bastante gente. Pra você que tem a família grande. Olha isso. Então, aqui toda a parte da churrasqueira. A churrasqueira já tá prontinha aqui também. Já com exaustor, já com iluminação, já com o vidro aqui na lateral. Olha os móveis planejados. O que eu queria comentar com vocês também é isso. A qualidade dos móveis planejados é excelente. Você vai ver aqui quando você vier visitar pessoalmente. Aqui o espaço pra colocar televisão. Se você quiser fazer o fechamento em vidro aqui, você consegue fazer. Ela já deixou preparado. Tem essa pedra aqui, né? Que é pra colocar justamente aquela porta de correr. Então, se você quiser fazer o fechamento em vidro, você consegue. Outra coisa que fica legal também é fazer um pergolado aqui. E depois de fazer o fechamento em vidro, você ganha esse espaço inteiro aqui. coberto, tá? Então, se tiver um dia de chuva, você estiver fazendo um churrasco, você ganha um pouco mais de espaço de área coberta. Mas ficou um espaço muito bom aqui de quintal. Olha isso. Essa daqui é a porta da Sweet Master. Aqui nós temos uma lavanderia que ficou bem privativa aqui no fundo também. Já tá com os armários também. A lavanderia. Tem algumas coisas de obra aqui ainda que tá finalizando. Já com o tanque. Mas ficou bem legal. Fechou essa porta aqui, ó. Ela fica totalmente privativa. Aqui do lado, um chuveirão pra você refrescar nesses dias de sol. A tuba faz bastante sol. Olha essa vista aqui. Nós temos aqui da parte do quintal. Pra vocês poderem entender um pouquinho mais também do espaço que eu tô falando pra vocês. Aqui é a parte, ó, do pergolado. Se você quiser fazer o que eu falei, eu acho que fica legal. Se eu tivesse comprado essa casa, com certeza eu faria isso. Pra ganhar um pouco mais de espaço de área coberta. A casa, ela é bem arejada também, ó. Deixei essa porta aberta aqui. Essa porta que eu acabei de passar também está aberta. Então, bate uma ventilação muito boa. Uma ventilação cruzada. A parte de iluminação da casa também, ó. É um show. Tá muito bonita. Tudo com iluminação em LED. Bastante, vários spots aqui também. Outra coisa legal é que tem um lavabo aqui, bem de frente, ó. Então, esse lavabo ficou com uma posição estratégica aqui na casa. Ficou bem bacana pra todo mundo que estiver aqui nesses ambientes, ó. Estão próximos aqui do lavabo. Pessoal que estiver no churrasco, sai daqui e já vem direto pro lavabo. Pessoal que tá aqui na sala assistindo televisão, também já tá bem próximo. Cozinha. Então, ficou muito bacana mesmo. Aqui, agora eu vou mostrar pra vocês as três suítes, tá? O detalhe que eu gosto sempre de falar é a diferença dos pisos, tá? Aqui é um porcelanato e aqui é um porcelanato que imita madeira. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês poderem entender do que eu tô falando. Isso ajuda bastante a trazer um pouco mais de um clima de conforto, assim, nas suítes, né? Aqui tem um roupeiro, um espaço de roupeiro pra você guardar suas coisas. Roupa de cama, enfim, dá pra guardar bastante coisa. Iluminação em LED aqui no corredor, olha isso. Dois trilhos de LED aí. E agora, do nosso lado esquerdo, nós temos a primeira suíte. Suíte com tamanho bem espaçoso aqui, ó. Cabe uma cama de casal tranquilamente. Esse aqui é o espaço da parede pra você fazer o guarda-roupa, tá? Deixa eu mostrar desse ângulo aqui pra entender um pouquinho melhor do tamanho da suíte. Aqui, ó, com a janela automatizada, tá? É só apertar o botão aqui, ela desce, vira blackout. Aqui o espaço pra colocar o ar-condicionado, espaço pra colocar televisão e aqui o banheiro. Banheiro bem bonito também, já tá com os móveis planejados, ó. Já com uma torneira bem diferenciada, espelho, já tá com chuveiro ali com a ducha, né? Nicho, duas janelas, ó. Uma aqui e uma do lado de dentro do box. Ralo oculto ali. Então, são ótimos acabamentos. A casa tem um acabamento fantástico. Outro detalhe legal que eu gosto sempre de falar é... Olha as portas. A qualidade das portas, né? Não são aquelas portas de madeira comum. É uma porta com uma qualidade muito boa. Isso ajuda bastante a quem tem criança, né? É uma porta que não suja. Só passar um paninho aqui. Esse aqui é o espaço da segunda suíte, praticamente do mesmo tamanho daquela suíte, com a mesma disposição. Aqui também é o espaço pra colocar a televisão. A única diferença é que essa daqui, ó, o banheiro tem uma clarabóia, tá? Ó, aqui tem uma iluminação natural. Durante o dia praticamente não precisa acender as luzes. Mas o mesmo tamanho, os mesmos acabamentos, pra não ter briga. Pra você que tem dois filhos, isso aqui é ótimo. E agora eu vou mostrar pra vocês a suíte master. A suíte master ficou com esse closet aqui logo na entrada. Tá bem funcional. Então ficou com um closet bem espaçoso aqui. Já tá montado aqui, prontinho. Já com iluminação aqui, ó. Com esses trilhos também que estão super na moda. Um closet com bastante espaço, ó. Dos dois lados. E a única coisa que tá faltando montar no closet é essa porta aqui, ó. Que vocês estão vendo, tá aqui no chão. Tá? Essa porta, ela vai vir aqui, ó. Então, aqui vai ter um fechamento no closet. Vai ficar ainda mais bonito. Essa semana ela já termina de montar. E aqui também tá faltando fazer a montagem. Dessa parte aqui, ó. Que é a cabeceira da cama, tá? Então, essa cabeceira vai vir aqui. E aí vai finalizar a parte dos móveis planejados, tá? Da casa. Vai ficar com uma suíte aqui bem completa. Aqui você praticamente não precisa gastar nada com móveis planejados. O que precisa fazer de marcenaria aqui nessa casa, de repente, é só um painel lá na sala. Ou, se quiser, ir os dois quartos aqui, né? As outras duas suítes que precisa fazer a parte de guarda-roupa. Mas a casa já tá bem adiantada. Pra você que tem pressa, quer vir morar logo na cidade de Inderatuba. Essa casa aqui já tá prontinha. Já tá até com energia fotovoltaica. Aqui, o espaço do banheiro da suíte. Olha isso. Já tá com a clarabóia também. Aqui foi utilizado calacata. Muito bonito. Já tá com nicho aqui, com box. Como eu falei, a casa já tá prontinha. Se você quiser vir morar, é só me chamar aqui no WhatsApp. E mandar sua proposta aqui na casa. Vai ser um prazer negociar essa casa pra você. Aqui, a porta-balcão, né? Que tem a saída ali pro quintal. Também automatizada. Aqui o espaço, ó. Do ar-condicionado. Aqui você abre a sua porta. Já sai direto no seu quintal, se você quiser. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da casa. Meu número tá aqui do lado. É só me chamar. Se quiser marcar uma visita, vou trazer você aqui. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela casa e pela cidade também. Que é a melhor cidade do Brasil pra se morar. Então, é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.